Um taxista estava trafegando lá pelas ruas da Serra tranquilamente, só que uma viatura da Guarda Municipal estava atrás dele. Olha só o que o cara faz. Quando chega no semáforo, o semáforo vermelho, ele vai, avança o sinal vermelho, perto da viatura da Guarda Municipal. A Guarda Municipal foi e deu o bote dele, parou o táxi. Quando eles olham dentro do táxi, olha só o que tinha lá dentro. Manda pro ar. Uma ocorrência que se iniciou com um táxi de Vitória trafegando em Jacaraípe, na Serra, e que terminou com toda essa droga apreendida em Vila Velha. Tudo começou quando a Guarda Municipal desconfiou da atitude do taxista. Por se tratar de um táxi do município de Vitória, a gente já prestou uma certa atenção, porém, logo à frente, ele já avançou o sinal vermelho na nossa frente, atrás da viatura. E aí a gente continuou, prosseguimos atrás dele e logo em seguida ele parou. A gente também parou e perguntou o motivo dele ter avançado o sinal vermelho na nossa frente. E aí logo eu estava atrás e vi uma caixa com bastante embalagem na sacola. Dentro do carro, uma caixa aberta com 12 tabletes de maconha e uma pequena quantidade de uma variante mais cara da mesma droga. Ele colaborou e falou que sabia o local onde ele tinha recebido a encomenda. Então a gente logo de pronto pediu o apoio da Romulo de Vila Velha, que também se prontificaram a dar prosseguimento juntamente com a gente, em apoio até o local onde ele buscou. O local indicado pelo taxista é uma casa que fica no bairro Guaranhuns, em Vila Velha. Ao chegar até o local, os agentes encontraram o restante da droga em caixas. Mas o que chamou a atenção foi justamente a localidade onde essa residência fica, em um bairro residencial e sem a presença maciça de traficantes. Os agentes acreditam que essa casa era utilizada justamente como depósito dos criminosos para distribuir drogas. Era ao lado de residências com famílias normais, era uma residência que não despertava nenhuma movimentação estranha, não era perto de boca de fumo ou algo do tipo. Não havia comercialização de entorpecente naquele local. Era uma residência que foi alugada pelo tráfico de drogas apenas para ser um centro de distribuição desse material entorpecente. Quando os agentes chegaram até o local, não tinha ninguém em casa e a porta estava aberta. Após somar as duas apreensões, o resultado. Cerca de 50 quilos de drogas. Foram aproximadamente 48 tabletes de substância similar à maconha, uma quantidade de escama de peixe, que é uma cocaína pura. Aproximadamente 1 quilo de rachis, que é uma droga derivada da maconha, que tem um valor alto, é uma droga de alto custo. E além do rachis, também foi localizado uma maconha chamada PAC, que é mais refinada ainda que o rachis e tem um valor bem mais alto. Ou seja, o valor do prejuízo desse material entorpecente foi apreendido nessa base é bem considerável. A operação foi realizada em conjunto pelas equipes da Ronda Ostensiva Municipal das Guardas de Vila Velha e Serra. Um dos agentes ressalta a importância dessa integração. É importantíssimo a população saber que os órgãos de segurança, em especial as guardas municipais, elas trabalham integradas. Apesar de ser de municípios vizinhos, elas se comunicam a todo tempo, trocando informações, fazendo trabalho em conjunto. E como eu falei, não é a primeira ocorrência de integração que foi feita entre as guardas municipais.